Essa também tá no novo CD, hein? Toda minha vida Eu te procurei Hoje sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Canta São Paulo, quero ouvir! Ah, eu te amo Que coisa linda Ah, eu te amo Ah, eu te amo O meu sangue ferve por você Mais uma vez Ah, eu te amo Ah, eu te amo Ah, eu te amo E o meu sangue ferve por você Você me enlouquece Você é o que eu quero Eu sou prisioneiro Prisioneiro desse seu amor Toda minha vida Eu te procurei Sim, 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 sim Hoje sou feliz Por você que é tudo o que sou Ah, eu te amo Eu quero ouvir você Ah, eu te amo Ah, eu te amo Eu sei que deve por você Por você, por você, por você Ah, eu te amo Beleza, beleza, beleza Ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo O meu sangue derrego em por você Ah, eu te amo Canta comigo, São Paulo, vem Ah, eu te amo Quero ouvir você Ah, eu te amo Ah, eu te amo O meu sangue derrego em por você Por você, por você, por você Ah, eu te amo Eu te amo Ah, eu te amo Eu te amo Ah, eu te amo Eu te amo O meu sangue ferve Por você Viva Sidney Magal Essa também tá no disco, hein Uh Uh Eu te amo Eu te amo Ah, eu te amo Ah, eu te amo